Olá, eu sou Alexandre da Marcenaria do Lá e hoje, com muita gratidão a Deus, eu vim colocar esse vídeo no ar hoje, que há muito tempo eu não fazia, e é assim, muito, muito agradecido a Deus mesmo, glória a Deus por todas as coisas, e assim, eu fico feliz com o Claudio Fernandes, que também está em obra na casa dele, e eu aqui também estou em obra na minha casa, que vocês sabem disso, tá? E hoje, enfim, o título do vídeo é esse aqui, ó, Enfim, as telhas, tá ok? E na parte do terraço, que é a parte da frente que eu estou fazendo obra, que eu vou fazer obra para trás também, onde ficam os quartos e a minha área de serviço, logo após aqui estiver pronto, ok pessoal? Acompanhe no decorrer do vídeo, tá ok? Não deixe de se inscrever no nosso canal, Marcenaria do Lá, de deixar aquele like para fortalecer, tá? E de nos acompanhar também em todas as nossas redes sociais, valeu? Vamos lá! Tchau! 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 É desse jeito, essas aqui são as telhas, as telhas que vão lá para o terraço, as meirais, Os beirais, a cumieira, a parte mais larga e os beirais aqui, ó. É, papai, o senhor é muito bom. Glória a Deus por todas as coisas. E a telha, a galera já subiu aqui pro telhado. Mas teve uma galerinha que teve que se adiantar, né? Então, só vai participar do churrasco, quer, Juliano? Quem subiu a telha e ficou pra botar as telhas. Infelizmente, teve dois rapazes que deu linha na pipa, entendeu? Mas tá aí o Rodrigo, tá o Jonathan, tá o Devaldi, tá o Sorriso na câmera aí, tá o Juliano falando com vocês. Se Deus quiser, é que os três semanas vai ser uma carne pra nós, que é aí, né, não, Sorriso? Olha aí! Ah, garoto! Vai, vai, papai! Vai, rapaz! E aí? Tá aí, mais uma vez, vamos aqui na aula do Sorriso, terminando o terado dele, revisando o sangue dele, vou dar uma sombradinha aqui pra ele... Olha! ...não da visão ali da farina. Mereço, né? Mereço, pô! Tá bom, Jani? Tá aí, ó. Mas vou filmando o que eu vou dar pra ele, pra ele fazer aqui em cima aqui, ó. Vou colocar uma carne pra ele comer. Não, vai ter, vai ter. Vai ter. Vai ter. Tá aqui na rua amanhã, tá aqui. Só não pode ter água rosa. Tem água que o passarinho não bebe, é isso? É... Pô, mas essa água nem passarinho, nem eu, nem meus filhos, nem minha família. Só minha mamãe. Mas tem mamãe! Tem mamãe! Tem mamãe, pô! Aquela loura gelada! E aí, Devaldi? Como é que fica aí a parada aí? A parada aqui tá ruim. Tá ruim? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá faltando nada, pô! Aí! Pra quem não sabe, tá aí, ó. Quase terminando o sobrado do sorriso aí, ó. Finalizando aí, ó. Agora amanhã nós vamos só fazer o cordão. Faz aqui pra frente só, que vou achar por volta da casa. Senhor e minha! E aí, vem nessa sobrada dele, vem na doida, pra desfrutar no... E o churrasco? O que ele sobra desse aqui? Oi? Quem é o participador do óleo? E tem outro detalhe que ele tá falando aí. E tem o... E tem três repostos. Só que só foi meter o pé, só que pô! Esse aqui dá pra encarar o... Ele pingou! Rodrigo, meu camarada! É desse jeito! Vamos lá! Estamos aqui com o Rodrigo, aqui. O sorriso aqui da vacinaria do lar. O sorriso vai dar uma informação pra aguentar no ar aqui mais tarde. O Rodrigo, que vem aqui, que tá ajudando aqui na raração aqui. Um é esse médico do cara. Como é que é, Rodrigo? É, Rodrigo. É um bom. Descrever também. Ué, mas descrever também. Foi até muito grandinho, rapaz! Ha, ha, ha! Tchau! 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 nas nossas redes sociais. Valeu? Vamos lá, rumo a novos projetos!